Sejam muito bem-vindos vocês, fãs do Esportes, que estão ligadinhos aqui com a gente no canal do Esportes News Mundo. Eu sou a Nalu Dias e hoje eu vou ter o prazer de bater um papo com um baita profissional do futebol feminino, um cara com muitos títulos, com uma carreira aí em Ascensão, o Rocha Monturbe vai estar daqui a pouquinho para falar com a gente, mas antes disso, antes dele colar para a gente poder começar a nossa conversa, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar seu like, ativar as notificações, seguir o portal ENM aí nas redes sociais, elas estão aqui em cima da minha cabeça, tem também o nosso site, assim vocês conseguem ficar por dentro de tudo que está rolando nos mais variados esportes aí que a gente tem ao nosso mundão. Então eu vou pedir a produção, se possível, trazer o Hoffman para falar com a gente. Hoffman, muito obrigada por topar falar com a gente, bater esse papo para a gente poder falar um pouquinho do futebol feminino, é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Prazer é todo meu, Nalu, prazer falar com você, falar de futebol feminino é sempre um prazer imenso, e agradecer o espaço, não é um espaço apenas para o Hoffman, mas para o futebol feminino, que precisa tanto de serviço, ser falado, então te agradeço aí, vamos bater esse papo legal. Fechou demais, então vou aproveitar que você falou disso, de como é um espaço para o futebol feminino, que a gente sempre precisa desse espaço. Eu queria saber um pouco de como que o futebol feminino chega no Hoffman, né? Porque você começou a ter um pouco mais ali seu destaque ali em 2018, no América, desde então, uma trajetória extremamente notável. Campeão mineiro com o América em 2018, vice-brasileiro com o Cruzeiro ali em 2019, dá o título mineiro também, o acesso para a Série A1 do Brasileirão. Então, no ano seguinte, o mineiro com o Atlético, em 2021 consegue o acesso para a Série A1, e aí essa trajetória entre o Palmeiras também, você sai num momento de êxtase da equipe, um dos maiores momentos que viveu desde o retorno do projeto ali em 2019. Então, eu queria saber de você, assim, por que o futebol feminino? Como que ele vem para a sua vida? Como que começa a fazer parte aí dessa trajetória? O que que te trouxe para esse lado da modalidade? Ah, então, eu entro na modalidade no primeiro momento, muito pelo meu amigo, né, o Diogo Evaristo, em 2013. Ele me chama para trabalhar com ele no Santa Cruz. O Santa Cruz era um time bem tradicional em Belo Horizonte, até a Marta já passou por lá, e jogava, né, os torneios, tanto estadual quanto nacional. O Santa Cruz já representou Minas Gerais algumas vezes. E aí eu fui trabalhar com ele em 2013, e lá a Bárbara Fonseca era a nossa atleta, hoje é diretora do Cruzeiro, então trabalhei com ela. E cinco anos depois, o futebol feminino reaparece na minha vida, né, o convite da Bárbara para assumir o América. Então, eu assumo o América ali no dia 1º de outubro de 2018. E aí começa essa minha carreira aí, América, Cruzeiro, Atlético, e Palmeiras e Fluminense. Então, o futebol feminino me chamou, né, assim, foi me levando, assim, confesso que não era uma busca minha, no primeiro momento, porque em Minas Gerais, o futebol feminino praticamente ainda não resistia, né, tinha um Atlético, depois passou a não ter mais o Atlético. Então, não tinha o apoio da federação. Não é como o estado de São Paulo, que sempre contou com o apoio. A gente pode falar das dificuldades, mas sempre teve um apoio muito grande. Então, eu fui entrando, assim, em 2013, com a oportunidade de ir para o Santa Cruz, em 2018, através dessa oportunidade de Santa Cruz, conheci a Bárbara. Eu fui para o América. E aí começa realmente uma carreira que aí é só futebol feminino. Nossa, muito bom. E aí foi bom você tocar nesse ponto, né, de como em Minas a situação do futebol feminino é diferente aqui de São Paulo, como isso valeu muito. A gente já volta nesse ponto, que eu acho que é um ponto que mexe um pouco de atenção, porque antes eu queria falar um pouquinho mais do seu momento, né, de carreira. Hoje, você está treinando a equipe feminina do Fluminense. E aí, antes de chegar no Fluminense, você passou pelo Palmeiras, que foi um momento que, querendo ou não, traz uma ascensão, faz parte de uma ascensão que você vinha fazendo, né? Você vinha atrás, você vinha trilhando. E aí, quando você chega no Palmeiras, você chega para assumir a base, acaba chegando ao elenco principal. E aí, você viveu um dos melhores momentos que o time feminino do Palmeiras teve, como a gente estava falando. Venceu o derby pela primeira vez. Estava na liderança do Brasileirão quando você pediu o seu desligamento da equipe. Mas aí, não é nem falar do Palmeiras, é mais falar de você, que algumas declarações que você deu, você sempre falava muito sobre o encaixe das suas ideias ali, dessa sua vontade de querer mais, de querer estar sempre nesse estilo mais ativo, mas de buscando ver as oportunidades, sempre o futebol máximo que a equipe, que o elenco, vai se render. E aí, um ponto que você fala e que me pega muito em uma das suas entrevistas, é que você queria poder trabalhar com a cabeça tranquila, sem ter estresse. Você queria poder fazer ali o seu estilo de jogo e fazer funcionar tendo o máximo rendimento. E aí, agora, você está no Fluminense, e eu queria saber o que muda com você chegando no Fluminense assim. Como que o projeto do Fluminense deixou claro para você que você conseguiria manter essa sua busca pelo máximo rendimento, sem ter o problema na sua cabeça? Você conseguiria aplicar esse seu estilo de jogo, essa sua visão de sempre buscar o melhor, e que isso funcionaria? Tá, então. A questão... Eu vim para o Fluminense, a convite da Amanda. O Fluminense vive um momento que ele quer mudanças, um momento que ele quer, em 2023 principalmente, ter condições reais do acesso. Acho que já está passando da hora do Fluminense estar na 1, pelo menos passar por algum momento na 1. A gente sabe que depois consegue o acesso, manter na 1. É um novo trabalho, é muito difícil, porque aí a gente vai falar de tempos de trabalho, de questões financeiras, mas tudo ao seu tempo. Eu venho para o Fluminense com uma parceria com a Amanda, no sentido de causar mudanças, tanto dia a dia, quanto captação de atletas. Eu acho que a gente tem muito potencial aqui, sabe? E aí eu venho para realmente a gente explorar esse nosso potencial. O Fluminense tem muito potencial, e eu consigo, hoje, estando aqui, saber disso, porém, a gente precisa demonstrar isso ao mercado. Às vezes o mercado, talvez nós nos mostramos algum tempo sem potencial para o mercado, e hoje, conversando, a gente tem buscado algumas reuniões, fazendo algumas coisas para a procura de atleta, por exemplo. A gente tem mostrado para o mercado que o Fluminense é um clube com muito potencial e que vale a pena estar aqui. Então, eu estou animado com esse projeto, porque ele tem valor, tem qualidade, e tem uma parceria muito grande, que eu tenho apoio da nossa diretora para fazer o trabalho, o trabalho conjunto, e essa mudança vem para subir. O Fluminense me chama muito a atenção nesse sentido de querer subir. Eu vi isso duas vezes, no Cruzeiro e no Atlético, sem a importância de uma camisa grande subir, um clube de torcida subir. E isso me chamou demais, e por isso que eu estou aqui para a gente, principalmente pensando em 23, nós temos um Carioca, que está rolando, mas o grande objetivo é, ano que vem, montar um time que realmente tem grandes chances de subir, e aí concluir isso com esse acesso para a ONU. Você tomou esse ponto, de como você jogou agora para o Carioca, e essa é a grande meta, é subir para a ONU do brasileiro. E aí você chega nesse time mesmo, da equipe de fechando ali o brasileiro, já estava na segunda fase, então já não estava mais tão ativo, e aí vai pegando o ritmo agora no Carioca que está rolando. Em questões mais práticas, a gente sabe que a meta é a Série A1 do brasileiro, que já está aí na busca já tem um tempo, e aí, como você falou, é um time que tem muito potencial, e que o mercado muitas vezes não vê que, querendo ou não, a gente tem um instituto de futebol feminino que a cobertura não é tão extensa, ela não é tão profunda, e aí muitas vezes a gente fica ali no topo das tabelas e não vai além disso. Então, em questões um pouco mais práticas, como está rolando esse dia a dia em busca da ONU? Você falou de chegada de novos nomes, como está essa busca, vocês estão mirando mais em trabalhar a base, vocês estão mirando mais em buscar nomes, como está sendo esse processo, e qual está sendo o seu alinhamento com isso, com a diretoria, e como está funcionando esse processo? Tem três partes, né? A primeira é a manutenção de algumas atletas, algumas atletas que a gente tem avaliado aqui no Carioca, nós vamos sentar e conversar para ficar. A segunda parte seria subir as garotas da categoria de base, então nós temos atletas com muito potencial, potencial de seleção brasileira, potencial de campeãs do sub-18, por exemplo, então também vamos integrá-las, algumas, né? Que eu achar que tem condições, mas já tenho alguns nomes, já comecei isso com o Douglas, nós vamos subir atletas também. E a terceira parte, que é a parte aí que eu acho que eu posso, que eu tenho agregado bastante ao projeto, é a parte de captação de atletas, atletas experientes, atletas com nível para subir o Fluminense, e aí a gente começa uma conversa com os empresários, claro que eu não estou falando eu, né? Mas eu, Amanda e eu, a gente começa a conversar com os empresários, começamos a entender a possibilidade de uma atleta X estar no Fluminense, logo, logo, a gente deve conseguir fechar alguns nomes, e aí vocês vão ver que, assim, o Fluminense, esse potencial vai se traduzir em bons nomes, sabe? É isso que eu quero dizer, quando você me pergunta o que seria esse potencial, o que você quer dizer? É que a gente tem potencial, mas nós temos que traduzir em quê? Em boas atletas, em atletas que vão subir o Fluminense. Hoje a gente tem um grupo bom, mas hoje esse grupo ainda não subiu o Fluminense. Essa é uma verdade, eu falo isso direto no nosso trabalho, no nosso dia a dia. A gente precisa de algumas peças que ajudem a gente a subir de nível, e subir de nível, subir o Fluminense. Então, o meu contato diário com empresários é que eles entendam o projeto do Fluminense, entendam a grandeza do Fluminense, entendam o nosso desejo de subir o Fluminense e que ele acredite no meu trabalho, no trabalho da diretoria, e que eles coloquem atletas aqui e a gente suba. Não há um jeito de subir o Fluminense, assim, só com o trabalho da Amanda, no sentido administrativo, o trabalho do Hoffman no campo, se a gente não tiver... Os empresários também que colocam as atletas aqui, que acreditam e falam, pô, esse projeto do Fluminense, eles me apresentaram um projeto de excelência, com visão, eu quero colocar minha atleta lá, porque ela vai crescer junto com o Fluminense. É isso que a gente tem mostrado para os empresários. Coloca sua atleta aqui, que em pouco tempo ela vai estar... Ela pode estar até voltando para jogar uma a dois, no sentido... Estava na um, jogar a dois, mas logo, logo em 2024, ela vai estar na um, já vai estar bem melhor, e com uma grande camisa que é a do Fluminense. Nossa, você falando de uma grande camisa que é o Fluminense, eu tinha falado há pouco também, são times grandes, são times que têm uma torcida, e que eu acho que é um ponto muito legal da gente falar, ainda mais no momento que a gente está vivendo de futebol Fluminense, que bateu duas vezes o recorde de público, e está conseguindo mais espaço, está chegando mais nas pessoas. E aí, é um ponto que, inclusive, que, óbvio, preparando a entrevista aqui e tal, a gente sempre repara em alguns hábitos, e um hábito que a gente consegue perceber no seu contato com as equipes que você está, e os torcedores, é sempre esse carinho pela torcida dos clubes, né? Como você sempre deixa muito claro a importância do apoio, e como é uma troca muito importante, porque se acontece com o masculino, não tem porquê não acontecer na feminina. E aí, a gente sabe que, de novo, por mais que a gente esteja numa crescente, num momento extremamente positivo, o futebol feminino ainda não tem o mesmo espaço que o futebol masculino tem. E aí, eu queria saber, pensando, a gente sempre vê a torcida como ali um décimo segundo elemento, que joga junto, qual que é, pra você, assim, essa vivência de, por exemplo, quando o time feminino consegue jogar no mesmo estádio que o masculino, ou então com presença de torcida, como isso impacta no esporte ali, no rendimento, na cabeça das atletas, enfim, no ambiente como um todo. Porque a gente vê, por exemplo, que nem sempre, a maioria das vezes, não consegue jogar no mesmo estádio, muitas vezes não joga com torcida, então, é muito legal a gente ver quando acontece. E aí, você vivenciou isso em alguns momentos. Como que é vivenciar esse momento onde a gente tem uma certa igualdade e como que ele impacta no jogo em si? Ah, impacta demais, né? A vantagem de jogar em casa, né? Seus estudos mostram que o mandante tem a possibilidade de ganhar o jogo é muito maior e aí depende, e tem vários fatores pra isso, né? A torcida é um fator. O estresse do jogador, da jogadora, faz parte, né? Então, assim, a gente ainda tem um pouco de dificuldade, tem um público muito grande no futebol feminino, mas aquele público ali, por exemplo, a partida entre Palmeiras e Corinthians, que eu ainda estava no Palmeiras, foram 5.900 pessoas por aí. Houve um impacto, apesar de estar no Allianz, que é um estádio enorme, maravilhoso, mas aqueles 5.000 torcedores ali representavam muito pra gente e cantando, a torcida organizada cantando, nos apoiando, quando sai o gol, há uma pressão incrível em cima do adversário, a torcida faz toda, toda a diferença. Então, todas as vezes que eu chego num clube, você citou, eu falo muito da torcida e eu encaro como uma grande responsabilidade minha do time jogar bem, estar em grandes jogos, estar disputando fases finais, para que o nosso torcedor possa ir e possa se apaixonar pelo futebol feminino do seu clube. Então, eu estou no Fluminense aqui, então, logo, logo, a gente chega nas fases finais, que a gente possa ir bem para que a torcida do Fluminense se apaixone, ou se apaixone ainda mais pelo futebol feminino. e aí a gente possa contar com a nossa torcida. Eu até aproveito o espaço de dizer que semana que vem a gente tem uma fase de um mata-mata em Laranjeiras, e se a gente passar nas quartas, possivelmente a gente pega um Flamengo, e aí seria fantástico ver Laranjeiras lotado contra um jogo contra o Flamengo, empurrando o nosso time. Então, é isso, torcida é fundamental e a torcida só vai quando o time está bem, e quando o time é visto. Eu acho que esse é o meu grande papel aqui, ou em qualquer lugar que eu trabalho, é fazer com que o time jogue bem e tenha o... e que o torcedor tenha um carinho especial pela nossa equipe. É isso que eu vou tentar aqui no Fluminense também. Nossa, eu acho que é sempre um ponto muito importante, porque a gente vê tanto uns argumentos não fundamentados de... A gente não vê o futebol feminino porque é ruim, o futebol feminino é futebol em câmera lenta, tem que diminuir o campo porque elas não conseguem futar bola e coisa assim. Então, eu acho que ver essa mudança, essa virada de chave é sempre muito positiva no sentido de se tem público ou se tem gente vendo é porque tem algo a ser visto e que bom que está sendo cada vez mais visto. Que bom que estão cada vez mais avançando. Tem que ficar claro, Nalu? É o seguinte, o futebol feminino, ele está, vamos chamar assim, em desenvolvimento. Exato. Eu fui na Associação Brasileira de Treinadores de Futebol aqui no Rio e as pessoas acham assim, eu falei para eles, falei, cara, transferem para o futebol feminino, a gente precisa de vocês com experiência de trazer também a vivência de futebol. E eu falo em desenvolvimento porque quanto mais treinadores, treinadoras a gente tem, mais esse jogo evolui, sabe? Falar assim, ah, o futebol feminino é ruim porque a natureza é ruim. Não. Ele está em desenvolvimento e ele, claro, claro, é visível, ele ainda não está no seu melhor. Por quê? Porque nós precisamos de mais apoio, mais treinamento, mais incentivo, investimento, treinamento, treinadores, treinadoras, comissões técnicas. É visível como as seleções, por exemplo, você vê a Inglaterra jogando um nível muito bom de futebol, mas é o dia a dia, é trabalho, né? As coisas, é o que a gente rebate, pegando a sua fala, a gente rebate dizer que a natureza do jogo feminino é ruim. Não, isso não existe. Não existe. Tecnicamente, a mulher é capaz de fazer o que um homem faz. Tecnicamente, com certeza. eu tenho um episódio, por exemplo, Micaele, no Cruzeiro, ela dominava bolas incríveis, e o povo na toca-u ficava assim, ela domina a bola, claro, ela é ser humano, ela não vai ter uma força de um Roberto Carlos, e nem esperamos isso, mas, tecnicamente, não se discute. Então, assim, o jogo feminino, ele está em desenvolvimento, ponto, e vai se desenvolver mais. daqui a 20 anos, tomara que um dia você me entreviste daqui a 20 anos, nós vamos falar de um super jogo, um super clássico. Só a última coisinha. A Pia fez um comentário no clássico Palmeiras e Corinthians, no Allianz, o que eu estava, que foi o jogo mais intenso que ela viu no Brasil em todo esse tempo que ela estava. Então, assim, isso é bom, quer dizer que estamos evoluindo, então quer dizer que daqui a X tempo, todos os jogos vão pegar daquele nível para cima e vai ser fantástico. Perfeito. Está marcado, então, daqui a 20 anos, já vou deixar na agenda da assessoria e o Hoffman para retomar o papo. Mas eu vou aproveitar, então, que você falou disso do desenvolvimento, de como a gente está em desenvolvimento, não tem como você querer comparar um esporte que está aí há tantos anos sendo elite, recebendo grana, recebendo investimento, sendo ali aperfeiçoado a todo tempo estudado e que deve ser em algo que, querendo ou não, a gente sabe que era crime até poucos anos atrás. Então, é o início e é o início bastante com a missão. A gente fica feliz de ter gente com essa visão do nosso lado. Mas aí, eu consegui um pouco nessa pauta, essa campo que a gente está falando, porque, como você falou, você já viveu em sua realidade de clubes mineiros, clube paulista aqui no Palmeiras, hoje você está disputando o Carioca, e aí a gente está falando de times grandes, óbvio, você passou por times que são times muito grandes, com torcidas grandes, mas ainda assim a gente fala de competições com níveis de competitividade distintos e com níveis de investimento distintos também. Eu acho que, tanto que muita gente fala que o paulista é um campeonato extremamente robusto e que bate de frente com o brasileiro, muito porque algumas das principais potências, até alguns anos atrás, a gente começa a dispersar um pouco, mas das principais potências estão no estado de São Paulo, tanto que até hoje a gente tem, acho que, um campeão brasileiro fora aqui do estado de São Paulo, que foi o Flamengo em 2016, desde 2013, quando o brasileirão começa a ser o campeonato brasileiro. Então, trazendo para o dia a dia ali dos clubes, para as competições, eu queria saber de você quais são as principais diferenças que você vê, especialmente em relação aos desafios de cada time. Porque a gente sabe que competitividade vai ser diferente, aqui tem time X, aqui tem time Y, mas em relação a desafios, seja por questões da federação, seja por questões física, logística, enfim, até porque, creio que os desafios eram diferentes no Palmeiras, eram diferentes no Cruzeiro, no Atlético, no América, são diferentes hoje no Fluminense, e creio que desafios diferentes vão impactar de formas diferentes, vão exigir posturas diferentes, tanto da comissão quanto do elenco. Então, eu queria que você fizesse esse, não sei se é uma pergunta muito ampla, muito genérica, mas um pouco dessa diferença entre os tipos de desafio que você teve em cada uma dessas localidades. Vou começar a falar dos desafios. Acho que os desafios entre Cruzeiro, Atlético e Fluminense são iguais, até porque eles vivem estadual de um nível mais baixo que o paulista. Trabalhei no Atlético-Cruzeiro, em uma situação sonhando subir para um. Então, ali começa a ideia de investimento e aumento de investimento. Então, assim, as realidades são bem parecidas. Uma coisa eu sei, quanto mais você sobe, quanto mais você dá resultado, mais procura tem, mais investimento tem. investimento eu não estou dizendo só o clube, estou dizendo a procura de patrocínios, patrocinadores procurando a gente. Então, tudo acontece quando você está na 1. O Palmeiras era uma situação extremamente diferente. Era um time, o time atual vice-campeão, um time que daqui a pouco começa a jogar a Libertadores, um time que a meta era terminar em primeiro colocado na primeira fase. Isso foi muito claro para mim numa reunião com o Alberto. eu perguntei para ele qual era a meta, ele a liderança e a segunda meta ele a liderança. Então, já era claro os planos do Alberto para o Palmeiras e foi cumprido ser o líder. E aí você vive num... Às vezes a gente compara, né, o futebol paulista feminino com o futebol do Rio, futebol mineiro, gaúcho, baiano e por aí vai. Mas é porque a gente faz o olhar muito do feminino, mas se você olhar também para pegar um olhar para o masculino, São Paulo não tem igual. Não tem igual. É o campeonato mais forte do Brasil e isso ninguém vai igualar e não adianta, não tem como igualar. Vê o quanto os times do baiano ganham para jogar o campeonato baiano, quantos times mineiros ganham para jogar o campeonato mineiro e veja quanto um time pequeno do paulista ganha. Entendeu? Faz muita diferença. Então, assim, a gente tem que entender o que eu fico pensando é fazer o projeto que a CBF deveria ajudar era fazer um projeto do campeonato brasileiro um pouco maior para que camisas grandes como Fluminense, como Botafogo, América Mineiro, como Vasco que agora caiu para três, pudesse ter a oportunidade de entrar na um. Entrando na um, eu vejo que isso facilitaria a busca por patrocínios porque você teria uma televisão aberta, você teria o canal fechado transmitindo e a dois ela é vista pela própria CBF, falo isso porque falaram para mim, ela é vista como uma competição amadora. Então, como que você vai buscar algum recurso? Como que você faz isso? Só coloca uma culpa no clube e quem tem o direito de fazer os campeonatos e nos ajudar às vezes peca nisso. Eu vejo que a nossa batalha aqui é chegar na um e quando chegar na um Fluminense vai crescer ainda mais o seu projeto. Temos grandes coisas aqui, mas vai crescer ainda mais quando você chega na um o que é normal. Mas, se a gente tivesse um campeonato maior, talvez não precisava ficar nesse desespero numa camisa tão grande como o Fluminense. Cresceria ainda mais o projeto, teria mais empregos, teria mais valores. Acho que tem que ser repensado assim. Essas são as diferenças. Palmeiras já está num nível muito forte e já está num estado totalmente diferente. Cruzeiro, Fluminense e Atlético vivem e viviam a realidade de subir para chegar a níveis financeiros melhores do que se encontrava naquela época. É muito bom ouvir você falando porque tem uma visão muito clara de como é justamente por ter vivenciado esses dois lados, essas duas realidades. Então, de saber quais são os problemas e de trazer exatamente quais são as questões. em São Paulo você vai conseguir, São Paulo é um estado mágico, vamos dizer assim, é um estado que vai conseguir gerar dinheiro, você consegue ter uma ferroviária com muito potencial. As pessoas acham que o Palmeiras é o grande rival do Corinthians, feminino, nós estamos falando de futebol feminino, mas a ferroviária gasta muito dinheiro, a ferroviária tem um grande time, a ferroviária tem um grande investimento. Você tem o São Paulo, você tem o Santos, o Santos tem condição de ter Taizinha e Cristiane, é diferente. Então, é um estado que respira dinheiro, respira negócios. Então, e ele consegue mover, consegue ter o Taubaté lá com o Arismar trabalhando, subindo para dois, consegue ter a primeira safra aí no Brasil, o Red Bull, chegando, tudo bem, caiu, mas vai ser forte ano que vem, está forte no Paulistão com a Rosana. Então, o estado é muito bom, o estado é muito bom, que a gente vê assim, dá para tentar melhorar, dá, mas vai ser muito difícil, porque nem no masculino, o futebol mineiro tem três times, os outros ficam ali, sobe e desce, é tão bem assim que está bem, mas já foi o Boa, por exemplo, é muito difícil, o que eu vejo é que a gente tem que fortalecer o campeonato brasileiro, fazer com que camisas, vamos lá, Atlético Paranaense subiu, Ceará subiu, eu acho que o Fortaleza vive um grande projeto hoje, o clube, está estruturado o Fortaleza, clube Fortaleza, se ele sobe para um, eu tenho certeza que ele vai buscar mais patrocínio, ele vai fazer mais coisas, porque ele consegue explicar, hoje um time de A2 joga seis jogos e acabou, como é que você vai vender, qual produto que você vai vender jogando seis jogos no ano? Você tem o Fluminense, você tem o Botafogo, você tem o Vasco, você tem o América Mineira, eu falei sete times, sete, coloca isso na A1, não cabe, entendeu? Não cabe, então, eu acho que pensar nessa mudança seria importante até para que as marcas buscassem mais condições de trabalho, de mais recursos, o Palmeiras conseguiu o seu patrocínio de futebol feminino estando ali, vice-campeão brasileiro, semifinal, indo para a Libertadores, só assim. Ah, mas o Hoffman, os outros, tem que fazer a mesma coisa com o Palmeiras, subir, claro, todo mundo quer subir, mas com um campeonato de 16 clubes, alguém de camisa forte, de muita torcida, vai ficar fora, eu acho isso um desperdício hoje para o futebol feminino. Muito bom, muito, muito bom, vou tirar um pouco o foco do macro, do futebol feminino como todo, porque a gente também está entrevistando o Hoffman, a gente não está entrevistando só sobre o futebol feminino, eu queria saber um pouquinho mais sobre você, no sentido de um ponto de destaque nas equipes que você treina, no seu trabalho como um todo, a gente consegue ver falando com você, essa postura ofensiva no sentido de estar sempre buscando o melhor, eu falei isso muitas vezes, mas porque é uma postura muito clara sua, de estar sempre buscando o máximo desempenho, dentro e fora das quatro linhas, e aí, tanto na sua trajetória, que é relativamente curta, mas olha o tanto de título que você tem, é extremamente vitorioso, então a gente vê que é muito isso, de eu tenho a meta, eu quero aquilo e eu vou atrás disso, de onde que vem essa mentalidade, assim, quais são as suas referências, tanto no futebol, fora, enfim, o que que te leva a nascer esse off-man com essa sede por eu quero mais, no sentido de vamos fazer o melhor? Não sei, eu nunca fui o melhor aluno na escola, péssimo aluno, nunca fui o melhor aluno da faculdade, quase que o Varley Teudo Costa me dá bomba em futebol, nunca fui o jogador mais esforçado, acho até que era um bom goleiro, no América Mineiro, joguei cinco anos lá, na categoria de base, mas nunca fui o mais esforçado, mas como treinador eu vejo, eu me vejo diferente, sabe, eu me vejo um cara por não ter sido o CDF, por não ter sido o jogador mais esforçado, um cara capaz de conversar com alguém que está vendo, que está deixando a carreira passar, a vida passar e sem se esforçar, eu não vou ser o cara que vou chegar e vou falar, pô, você tem que correr porque a vida é assim, não, eu te entendo que você é assim porque eu fui assim, grande parte da minha vida até eu me encontrar como treinador, então, eu acho que essa é a minha obsessão pelas atletas, o desenvolvimento, eu sei que não é bem visto por algumas atletas, no desenvolvimento físico, no desenvolvimento técnico-tático em pensar um jogo, acho que essa obsessão vem por justamente ter sido o cara do inverso, é meio esquisito falar isso, mas eu sou o cara do inverso, é como se agora eu me encontrasse e agora eu quero fazer uma coisa muito diferente, uma coisa que eu me identifico, então, eu sempre falo nos times que eu passo, tem uma frase, eu vou expor essa frase que é, pô, nosso time pode ser ruim, mas tem que correr mais que todo mundo, essa é a primeira regra nossa, a gente tem que correr mais que todo mundo, e correr, correr de forma individual, coletiva, e você só vai correr mais que todo mundo se você aprender a se esforçar, e você só vai aprender a se esforçar se todos os dias você criar o hábito de esforço, então, eu como treinador, eu prezo muito por isso, sei que vai ter atletas que não gostam, mas o que foi a minoria da minha vida, tanto masculino, como meninos, que eu trabalhei, quanto no feminino, a minoria é que não gosta disso, o atleta de futebol gosta que você seja justo, seja honesto, e que você seja exemplo, e aí eu tento fazer isso com eles, eu sou exemplo todos os dias, dessa obsessão, e aí quem trabalha acaba sentindo essa obsessão por desforço, de vontade, de se entregar, e aí as coisas vão acontecendo, eu acho que eu sou assim por tudo aquilo que eu não fui quando aluno e quando eu era atleta. Nossa, muito bom. Rófimo, então, a gente já está estourando um pouquinho aqui o nosso tempo, vou encaminhar, o que é isso, se juntar nós dois aqui é mais que andar cobra, não tem nem jeito. Vou encaminhar, então, para a última pergunta, que é seguir, que a gente está falando um pouquinho do Rófimo mesmo, Como você falou isso, de que nunca foi o meu aluno, nunca estava ali no topo, mas que isso te fez ver a vida de uma forma um pouco diferente. tem alguma meta ainda para o Rófimo profissionalmente, ou pessoalmente também, se quiser falar, que ainda não bateu? Tem aquela atleta que você ainda queria treinar ela, ou então um título, você quer levar o Fluminense para a Libertadores, sonha um dia treinar a seleção, tem alguma coisa que ainda está aí que você tem vontade? Ah, então, acho que a meta vai ser sempre a de hoje, né, assim, estou doido aí para ganhar o Carioca, né, desse ano, se possível, mas claro que subir o Fluminense é uma grande meta, eu acho que, assim, eu sou um cara, eu me sinto muito realizado, sabe, apesar de não ter tantos títulos quanto o Arthur, de ter perdido duas finais de brasileiro, uma de forma invicta, né, ano passado, eu me sinto de verdade muito realizado, então, eu não fico sonhando com coisas que faltam, tal, uma vez eu já disse sobre seleção brasileira, mas confesso que a cada dia que passa esse sonho de seleção brasileira não tem me pegado, porque trabalhar na seleção brasileira eu acho que é muito difícil, e não é ser treinador, é ser realmente um, quase um entregador de camisa em alguns momentos, exceto em Copa do Mundo, Copa América, que você treina, agora, amistosos, a pessoa chega no sábado, você já joga na, na, a pessoa chega na segunda, você joga na sexta, você joga na terça, e a pessoa vai embora, isso não é treinador, e aí eu não tenho tanto esse sonho agora não, meu sonho hoje é mais aqui, Fluminense, subir o Fluminense e viver, me sinto bem realizado, de verdade, acho que cada dia que passa a gente vai ficando mais velho e vai tendo uma paz de espírito que vai chegando e eu acabo, eu estou me sentindo muito bem com essa, com essa, essa paz de espírito. Olha, eu falando com o microfone fechado mais uma vez, Rafa, tá certo, então, olha, muito, muito obrigada por ter topado falar com a gente aqui, um prazerzão trocar ideia com você, como eu estava falando antes, é sempre muito bom trazer gente do futebol feminino, dar espaço, dar voz, dar modalidade, eu acho que nunca vai ser demais e falar com um baita tempo com você com uma carreira aí, que de novo, por mais que seja relativamente curta, mas está numa baita ascensão, é muito legal entender um pouco mais da sua mentalidade, como você enxerga a modalidade, fico feliz de verdade de ter você aqui hoje e é isso, deixar o espaço se você quiser agradecer, mandar um abraço, convocar a torcida, fica à vontade, o espaço é seu. Não, quero te agradecer pelo espaço, do programa aí, da entrevista, dizer que futebol feminino cresce, é uma realidade e não tem volta, para aqueles que não gostariam, não tem volta, e assim, pedir hoje para o nosso torcedor que compareça aos jogos, somente aí quartas de final agora no sábado que vem, depois se a gente passar, se Deus quiser, vamos passar a pegar um Flamengo, seria fantástico ver laranjeiras lotado ali, apoiando a gente no Fla-Flu, seria uma coisa extraordinária, eu espero que isso possa acontecer e dizer ao torcedor do Fluminense que acredita no nosso projeto, ano que vem a gente vai dar muitas e muitas alegrias. Então é isso, muito obrigada, Hoffman, por ter colado aqui, produção, acho que a gente acolhe então dos recados finais, agradecer mais uma vez você que colocou a gente aqui para ver mais um vídeo, mais uma entrevista aqui no canal do Esporte News Mundo, a gente tem aqui as nossas redes sociais, a gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram, com o portal ENM, você também pode olhar e conferir lá o nosso site, o esporte nos mundo.com.br, tem cobertura de vôlei, tem cobertura de esportes americanos, de futebol europeu, futebol brasileiro, de seleção, enfim, tem esporte para todo mundo lá e eu vou me despedindo agradecendo demais para quem compartilha aqui com a gente esse espaço, para quem curte, para quem sempre fica presente e reforçar que o futebol feminino é uma pauta em ascensão, que a gente está nesse corre faz muito tempo, é muito bom ver ele dando os frutos e que enquanto a gente puder a gente está aqui para fortalecer a modalidade, certo? Muito obrigada a todo mundo, um abraço e até a próxima.